e fala aí rapaziada trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar sobre as partidas de hoje para já te deixar ligado aí programado os jogos que você vai assistir né teremos às 19 horas Grêmio e Fluminense Taça Libertadores da América inclusive essa partida passa na ESPN Brasil aí depois desse jogo teremos Bragantino e Corinthians aí pela Sul-Americana que também vai passar na ESPN Brasil já a partida entre São Lourenço e Atlético Mineiro que acontece às nove e meia vai passar na Paramount TV e ainda teremos Colo Colo e Júnior Barranquilla, Wachipato e Racing, mas como eu falei dos times brasileiros 19 horas ESPN Brasil Grêmio e Fluminense nove e meia na ESPN Brasil Bragantino e Corinthians e nove e meia São Lourenço e Atlético Mineiro na Paramount para você já ficar programado aí para os jogos de hoje. Gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.